Eu sei que vocês estão curiosos para saber se sou Maria Cecília ou Bernardo, mas antes deixa eu dizer mais algumas coisinhas. Mamãe, nem sempre eu faço. Chora muito, eu faço. Chora, não bate pro céu. Não, nem sempre eu faço, nem sempre eu tenho certeza de você. Desculpa pelos enjôos. Não foi muito, viu? Pela vontade de me desistir o tempo todo. Espero que hoje não esteja sentindo nada disso para aproveitar e ver o seu dia. O Tiago não sabe não. É você, Tiago. É você que é o pai, né? É você que é o pai, não é? O Tiago não sabe não, meu Deus. Vamos ver? Não vai chorar aí que eu estou rindo. Não vai chorar aí que eu estou rindo. Não vai chorar aí que eu estou rindo. De olhar, dou o modo que a cara de quem quer te julgar. Jogar a panela. E aí, ó, saí. Está mexendo com gato, né, Lenão? Esperando essa ideia passar. Mas, vamos passar isso juntos. Vamos vocês para... Todo checo. Amém. Vamos vocês para... Eita! Acabar com a ansiedade, vamos... Gaguejando demais, tá? Bora bater palmas na gente! Você tá caindo no cérebro, você não é? Vai! Aí agora a Glência vai pegar e solta nesse copo que pode começar, né? Pode falar uma torta e vamos segurar! Olha a estrengia aí, irmão! Olhei, olha! Vai, Tiago! Esse aqui é homem, não é? Não, pai! Tiago falou que é mulher! Acabou, cara! Vai! Opa! Tiago disse que é mulher, ele já admitiu pra mim! A mesa tá balançando? Opa! Foi homem! Olha! Ó, Tiago! Muito bem! Tá balançando! Opa! Dei embaixo! Vem cá, pai! Vem cá, pai! Vem cá, pai! Vem cá, pai! É menino! Vem cá, comecei! Sim, como o Tiago me falou! É os dois juntos! Vai, coloca! Vem cá, vai! Vem cá! Eu meti o pé no estômago, era tudo. Não entendi nada. Engraçado isso. Eu meti o pé no estômago, era tudo. É a primeira vez que eu tô vendo isso aí. Eu meti o pé no estômago, era tudo. Eu não disse nada, hein? Não é nem menino, nem menina. Eu meti o pé no estômago, eu meti o pé no estômago. É o pé no estômago. Não vai ficar o pé no estômago. Mas fica aí mesmo, é, Glazio? Fica aí mesmo. Só aponta pro lado. Se for homem é bom, vai colocar um tapa na cara. Só aponta pro lado. Se for homem é bom que eu posso bater. E aí, pra lá, ó, lá, pra lá, rai! E aí, par! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Saiu amarelo! É amarelo! É meu que essa foi vendendo! Vai! E agora? É amarelo! Era amarelo! Era amarelo! Era essa caixinha aí, ó! E amarelo é o dedo! É meu dedo! Amarelo! Amarelo é amarelo! Vem o bingo aí, ó! Bingo! Vamo parar de despenso que eu não aguento mais, não! Pega nove metros, ó! Vamo já comer a panca do de nada! Vamo ir logo aí, no nervoso! E ele, o padre, o Mario, o padre, o Daniel! Vamo lá! 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 Mota. Manda sair preto... Pega o resto da mão! Pega o resto do carro! Pega o resto da mão! Mota! É menino! É menino! É menino! É menino! Esse negócio vai sair dentro! Gente, ele está na discada! Ele está na discada! No mercado! Tem um crédito! O que é que vai lá?